Estamos vivendo os anos do remake. Galera, é incrível como tá saindo o remake de tudo que você possa imaginar. Até mesmo, claro, dos clássicos que você nunca imaginou que seria produzido. Quando você menos espera, ele tá lá. Agora, foi a vez do clássico Beleza Negra, lá de 1994, que foi inspirado num livro de mesmo nome de 1877. O filme acabou sendo um sucesso por sua história e ele aproveitou aquele embalo dos anos que filmes com animais faziam muito sucesso. Mas será que esse novo ficou realmente bom? Isso você confere agora. O filme conta a história de Beleza Negra, uma égua da raça Mustang. Ela traz os principais anos da sua vida, desde seu nascimento, quando ela tem os ensinamentos de sua mãe, até mesmo quando é levada para o Santuário dos Cavalos para ser domada. Ali, ela conhece uma jovem chamada Joe Green, que acaba se aproximando e criando um vínculo incrível. Eu sei que hoje em dia, muitas pessoas podem não conhecer o Beleza Negra de 1994, mas com certeza ele foi um dos melhores filmes feitos com animais. Porém, a geração passou e podemos dizer que um remake não seria necessariamente preciso, porque o filme é bom. E hoje em dia, esse tipo de filme já não faz mais tanto sucesso assim. E se você já viu esse filme e ele fez parte da sua vida, comparações vão ser inevitáveis. Contudo, o novo filme traz uma releitura totalmente diferente e essas modificações vão ser o ponto-chave que irão decidir se você vai ou não vai aprovar o filme. Uma das coisas que eu mais gostava no antigo e no novo também não vai deixar a desejar é que a história é narrada pelos pensamentos do cavalo. No novo, diferentemente do de 1994, é uma égua. E eu não gosto quando fazem esse tipo de troca ou modificação, ou mudam qualquer coisa. Mas nesse caso aqui, eu não vi problema, muito pelo contrário. A atriz que dá a voz à beleza negra é a atriz Kate Winslet, muito conhecida, claro, por seu papel lá em Titanic. E galera, como ela consegue transmitir todo o sentimento da personagem nesse filme é algo incrível. Eu posso te garantir que esse é um dos aspectos mais surpreendentes e que eu mais gostei. O filme também conta com outro grande nome no elenco, o Ian Graham. Muito conhecido por seu papel de Jorah em Game of Thrones. E que, mais uma vez, não deixa a desejar em nada. E em apenas alguns minutos ali do filme, ele já vai te conseguir te convencer do personagem e você acaba esquecendo toda a parte do Game of Thrones. Outra protagonista do filme é a atriz Mackenzie Foy. Se você não reconhece ela de algum filme, é porque lá na Zaga Crepúsculo ela era uma criança e ela fez o filho da Edward e da Bella. Aqui no filme ela entrega um bom papel, porém ela não consegue ser tão emocionante quanto deveria ser. Olha só. Nesse novo filme não é somente o sexo do personagem que são mudados, não. É também o período da história onde se passa. No clássico, ele acontece ali no começo do século XX na Inglaterra. Nesse aqui, ele já se passa nos dias atuais nos Estados Unidos. Esse é um ponto que, apesar de ter uma grande diferença, de ter uma diferença enorme, eu não achei tão ruim. Porque a história, ela é bem adaptada para os dias atuais, faz o uso de bons elementos e explora para adaptar assim os principais fatos que o filme traz para o período atual. Ele vai tentar também trazer um lado mais emocional, mais forte da parte dos personagens. Com isso, ele apresenta aproximadamente 30 minutos a mais de filme, fazendo essa junção da beleza negra com o lado dos humanos. E esse, meus amigos, vai ser um divisor de água para alguns, porque quando ele foca mais nisso, automaticamente ele vai tirar o espaço da beleza negra do filme. E quem assistiu o filme de 94 já sabe, o tempo inteiro o foco era no cavalo. Já nesse aqui, eles dão espaço maior para Joe Green. Com isso, ela divide um pouco mais de tempo com ele e isso fica bom ou não? Olha só, sendo bem direto, não como deveria ter sido. Acho que realmente quem conhece e viu o filme de 94 vai querer um foco maior na beleza negra, sem muita enrolação. Com essa nova intenção na trama, o filme consegue se sair bem ali nos primeiros minutos com a Joe e o John. Contudo, ele vai acabar se perdendo quando envolve outros personagens do meio do filme. Ele vai até tentar lhe trazer no romance, mas no meu caso, não me agradou muito. Nesse ponto, a intenção dos personagens ali já não são tão bem exploradas e acaba se perdendo na história ali da metade para o final. Um ponto interessante que vai trazer e mostra intensamente é a realidade dos animais. como eles são explorados, como eles são tirados da vida livre, muitas vezes forçados a trabalhar e quando estão velhos já são descartados. Como fosse algo, um simples objeto ou que não tivesse valor algum. Eu sei que não é legal, mas essa é uma realidade muito triste e infelizmente é real. Ponto bem inteligente do filme por mostrar isso e fazer uso da visão do próprio animal e mostrar realmente como ele se sente, como ele vê o mundo dos humanos e tudo mais. No fim das contas, vale a pena ou não vale? Olha só, eu realmente acho que esse era um remake ou uma nova adaptação de um filme que não precisaria ter. Na questão dos sentimentos, ele se sai muito bem, mas ele não chega a ser tão emocionante quanto o seu antecessor. No entanto, na questão da adaptação na linha do tempo, foi boa e bem explorada. Ou seja, vale a pena assistir o filme, principalmente se você gosta do antigo. Mas ele não é um filme imperdível, ele não vai te surpreender. Por isso, eu fecho com ele com uma nota 7. E você, já assistiu esse filme? Gosta dele ou prefere o antecessor? Deixe aí nos comentários. Só não esquece, claro, deixa seu like e se inscreve no nosso canal. E para não perder nada, ativa o sininho de notificações. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.